Brasileiros, homens e mulheres do meu país, viveremos este ano a grande oportunidade para deixarmos de ser objeto de um processo que nos esmaga, engana, humilha e empobrece, para sermos os agentes de uma nova era de transformação, bem-estar social, cidadania e obsessão pelo desenvolvimento. É para esta missão que eu os convoco. Como jovem, eu quero mudar o Brasil, por isso meu voto é de Emael. Você sabia que na nossa Constituição tem 145 projetos e emendas aprovadas pelo Emael, entre eles o aviso prévio de 30 dias que beneficia todos os trabalhadores? Sou o autor de grande parte das conquistas dos trabalhadores, como aviso prévio mínimo de 30 dias, mas como presidente da República vou fazer muito mais. Vou manter o Bolsa Família, mas ao mesmo tempo vou fazer este país crescer para devolver ao trabalhador a dignidade de manter a sua família com o resultado do seu trabalho. Nele eu voto com fé. Sou um democrata cristão. Tchau. Tchau.